De acordo com o censo do IBGE, 115 mil famílias moram de forma irregular. Significa dizer que pelo menos 20% da população da região metropolitana de Belém mora em condições muitas vezes precárias, como a que a gente está vendo aqui. Estamos no bairro Terra Firme, o segundo mais populoso de Belém do Pará. O crescimento populacional desordenado gera moradias improvisadas, a maioria sem acesso a saneamento básico. E é aqui que encontramos a casa da família Costa. Nesta casinha meu de viver eu, a minha esposa e uma filhinha. E mais um outro herdeiro que está vindo no ventre da minha esposa. Estrutura frágil, infiltrações e até mesmo alagamentos são uma constante por aqui. Problemas que estão com os dias contados. Aqui nessa vila a gente encontra basicamente três famílias que moram aqui juntas. A gente vê aqui necessidades estruturais. Por exemplo, aqui fica o banheiro comum da casa, né? O geral aqui. O famoso, como a gente chama aqui no norte, né? O geral. A pia aqui para lavar louça. Então são necessidades. Aqui a gente vê aqui à frente é a casa do irmão Paulo, que vai ser beneficiada dessa vez. Assim como o restante da família também. E a casa que a gente está vendo dessa forma hoje, em alguns dias vai ficar bem diferente. Diferente porque a Assembleia de Deus no bairro São Braz está mobilizada para reconstruir essa casa. Nós vamos demolir a casa, começar do zero. Vamos jogar ela no chão e recomeçar tudo de novo. Este ano a Assembleia de Deus escolheu o tema Servir a Deus e ao Próximo com Alegria para enfatizar os trabalhos sociais, com o programa de acesso à moradia e missão com habitação, oferecendo um lar digno a quem mais precisa. E assim chegamos ao bairro da Marambaia. A passagem extensa nos leva até a casa da deusa. Oi, Deusa! Tudo bom? A gente veio conhecer a tua casa. E aí está ficando diferente aqui. Já! Meu sonho, né? É ter minha casa. Aí Jesus me presenteou, né? Como vocês estão vendo, é só um cômodo, né? Mas agora, em nome de Jesus, logo, logo vai estar grande, né? E o sonho da Deus está tomando forma e cada dia mais próximo de ser concretizado. A entrada vai ser aqui, vai ter a porca, né? A empena vai vir de lá pra cá, pro telhado. Aqui é uma sala. Essa sala de estar, pra ela receber os irmãos, né? Em obras como essa, prevalece o voluntariado. E até o Moisés oferta metade da sua diária de trabalho para ajudar. Levanta cada irmã aí com carinho aí pra ela, pro filho dela, né? E é com essa alegria que a Deus agradece. Tchau! Até final do ano, no meu banquete, no meu culto ação de graça, em nome de Jesus. Seguimos para o bairro Maracangalha para acompanhar o andamento da construção da casa da Dona Graça. No mês de março, estivemos aqui para registrar como estava a casa antes. A vida sofrida e as condições precárias da construção antiga já estão dando lugar a uma nova realidade. E olha quem está aqui sorrindo à toa com as novidades. Eu nunca sonhei, nunca adivinhei, eu não só adivinhando que eu ia ter uma casa bonita dessa. Novas paredes foram erguidas, o banheiro já ganhou outra cara, assim como o quartinho da Dona Graça, que era assim. E agora já está em nova forma. Um trabalho que não termina só com a construção, já que a família vai receber tudo novo. Ideia da missão com mulheres do templo em organizar um chá de casa nova. Eles precisam de um lugar digno realmente para viver, para morar, lençol para se embrulhar. Eles precisam de tudo dentro de uma casa. E essa onda de solidariedade não para por aqui. Também tem construção acontecendo a todo vapor lá no bairro da Sacramento. E também lá no Bengui, onde esta casa logo, logo vai dar lugar à nova residência do casal John e Elaine. Desde o início do ano, acompanhamos a transformação de vidas promovida por essa missão. Que vai além da obra estrutural da casa, com a obra que restaura a fé e a esperança.